O toque triste do Clarim é uma homenagem aos heróis que deram a vida pela independência. O governo estadual e a prefeitura de Campo Maior comemoram os 193 anos da Batalha do Genipapo. Em seguida foram entregues 68 medalhas, heróis do Genipapo e mérito renascença. Entre os homenageados, o diretor comercial da TV Antena 10, Tiesco Silva. É um motivo de muita responsabilidade saber que esta comenda não é uma comenda qualquer, não é qualquer pessoa que recebe. Os indicativos são muito importantes. Eu estou muito feliz, muito grato e é claro, divido uma comenda deste nível com toda a equipe da TV Antena 10. Houve ainda o desfile militar. Aproxima-se o cantão do Jésio Pinto, para a reivindicação. O cantão do Jésio Pinto, para a reivindicação. E o ator Carlos Casagrande. O governador autorizou a Secretaria de Cultura a promover ampla reforma em toda a área do monumento do Genipapo. O museu, por exemplo, será modernizado para que a tecnologia continue ajudando ainda mais a ser contada essa história de uma batalha em solo piauiense pela independência do país. A ideia é revitalizar o monumento do Genipapo. Nós estamos trabalhando para não apenas restaurar, mas a gente ter aqui uma base do Exército Brasileiro para garantir as condições de uma presença permanente aqui neste local. Com esse reconhecimento do Exército Brasileiro, para criar a condição de assumir esse monumento, criar a condição de o Brasil todo agora estar vendo que Campo Maior foi onde foi a unificação dessa nação chamada Brasil. A decisiva participação do Piauí para a independência do país ainda é uma lacuna entre muitos historiadores. Um esquecimento que ecoa entre os túmulos dos nossos heróis. Um esquecimento que ecoa entre os nossos heróis.